Olá, meu nome é Rogério, eu sou empresário aqui em Catanduva. A nossa empresa já está no mercado há 20 anos e ela tem uma participação em todo o Brasil. Então, é uma empresa de Catanduva, levando o nome de Catanduva para todo o Brasil. Nós estamos participando desse processo do Copere junto à Prefeitura e as instituições de ensino. E o fator mais importante que a gente está notando é realmente a união entre os diferentes setores. Entre a academia, as empresas e a Prefeitura. E isso só está ajudando a que cada instituição melhore a sua qualidade. As indústrias, como no meu caso, melhoraram os aspectos produtivos. A academia, ela está melhorando a integração desses alunos, que porventura poderão ser nossos funcionários, nossos colaboradores. E a Prefeitura, o seu papel mais importante, que é a interlocução desses processos. Então, para a gente está sendo muito importante. Nós já estamos desenvolvendo alguns projetos devido a esses encontros, a essas atividades. Nós não tínhamos o conhecimento ou a tecnologia necessária para desenvolver alguns processos. Então, a gente teria que recorrer a fornecedores, muitas vezes, expender muito capital, muitos recursos. E agora, com essa parceria, nós estamos fazendo uma coisa viável, que tenha um gasto viável e de uma maneira rápida. Então, está sendo muito importante para a gente estar nesse contexto. A gente está fazendo uma coisa viável, que é uma coisa viável. E aí Tchau.